MÚSICA O agito da vante, Simões Felência, aqui na Arendra Santo 4x0, Simões Filho Classificado para as ultrafinais, com certeza Na festa do interior MÚSICA Palma a Lucas De Tapinha E a galera, uma loucura aqui Sensacional a defesa de Lucas Golemão bonibora da seleção de Simões Filho Com certeza, galera MÚSICA MÚSICA Esquinado pela ponta esquerda aqui Ataque da seleção, ponta direita Da seleção de Glória Expectativa aqui na Arena de Garçantes Com certeza É o número 8 Que é o jogador exatamente ali Caio Vier Lançamento da bola sobre dessa ali Cabeceada do jogador da seleção de De Simões Filho Cortando para Esquinado Setor de ponta direita Normalmente Esquinado pela ponta direita Subiu bem o zagueirão Da seleção de Simões Filho Esporte é vida, saúde, alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida Número 8 para o começo da seleção De Glória Aqui na Arena de Garçantes Com certeza Lançamento da bola sobre dessa ali Subiu o zagueirão de cabeça Bola sobre dessa ali No setor defensivo Melhor para a zaga da seleção de Simões Filho Dá o chão na bola Bola sobre dessa Tira aí da grande área Rebote ainda para o número 21 Lançamento de profundidade ali Foi o Matheus Oliveira Se manda em velocidade Ataque da seleção de Simões Filho Chega junto da Providência A zaga da seleção de Glória Joga para o lado Que é o jogo de campeonato Setor de ponta direita Ataque aqui na Arena de Garçantes Com certeza Aqui na região metropolitana Já dizia o maior sabor da humanidade O Grêmio Aristóteles Democracia O governo do povo Pelo povo e para o povo Futebol, futebol É o símbolo da democracia Na verdadeira inclusão social É o futebol da Bahia e do Brasil No Intermunicipal Retinado Rodrigo E aqui na região metropolitana Na linda Simões Filho A cidade do céu A princesinha Aí do centro do céu De ator Mas Simões Vem viajando ali Limpiano Gol, 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 gol Gol Simões Filho Ampliando para 5 a 0 E na festa da torcida Simões Filho Com certeza Na festa do interior aqui na Arena de Garçantes Botando 5 a 0 Para a seleção De Simões Filho Esporte é vida Saúde é alegria Pratique qualquer Das modalidades esportivas E viva a vida Comunidade Já dizia o maior sabor da cidade O Grêmio Aristóteles Democracia O governo do povo Pelo povo E para o povo Futebol Os símbolos Da democracia Da festa Do torcedor Da charanga Simões Filho Amante Simões Filho Na festa Aqui na Arena de Garçantes Com certeza 1, 2, 3, 4, 5 Para a seleção Simões Filho 0 para a seleção De cor Aqui na Arena de Garçantes Com certeza galera Esporte é vida Saúde é alegria Pratique qualquer Das modalidades esportivas E viva a vida Comunidade 16 horas e 47 minutos Vamos que vamos nessa galera Liga e a corrente É a vitória Aceita nas esperanças Esporte é vida Saúde é alegria Pratique qualquer Das modalidades esportivas E viva a vida Comunidade Na festa Da torcida Simões Filho Aqui na arquibancada Da Lina Edgar Santos Com certeza Na festa Da galera Simões Filho Esporte é vida Saúde é alegria Pratique qualquer Das modalidades esportivas E viva a vida Comunidade Vamos que vamos nessa galera Liga e a corrente Da vitória A centra das crianças Esporte é vida Saúde é alegria 5 para a seleção Os filhos 0 para agora Da festa Da Vantos Filho Aqui na região Metropolitana Da Bahia Com certeza Na festa Do interior Boca hora Aqui o grito de guerra Da galera Simões Filho Com certeza Eu fode com essa vitória Magnífica 5 para Simões Filho 0 para a glória Aqui na arena De garçando Com certeza Com mais 2 lá 7 a 0 Aí já está liderando A tiraria Com certeza A seleção Dez jogos 9 vitórias De empate 9xT27 Empate 28 Bombando aí A seleção De Simões Filho Vamos ver como é que fica Lá Castro Também está liderando Com mais pontos Se tropeçar lá Simões Filho Pode encostar Aqui no agito Da galera Simões Filhense Na festa Do interior Aqui na linda Simões Filho A capitão A princesinha Do centro E do céu De Aratu Com certeza Joga dura Na festa Da galera Simões Filhense Do amor O grito de guerra Da Xanangar Bantes Simões Filhense Na festa Do futebol Do interior Aqui na arena De garçando No dia histórico Hoje 20 Exatamente aqui 22 De setembro De 2024 Botando 5x0 Aqui para Simões Filho Com 2x7x0 Parcagregado Bombando Bombando A seleção De Simões Filho Partindo aí Passo a passo Para conquistar O título Inédito Para a seleção De Simões Filho Tocorio Vivicão Filho Como o título No Jornal Simões Filho Foi Variável Bat instance Obrigado.